Bom, galerinha, sejam bem-vindos à minha série, e eu espero muito que vocês curtam, e deixem muito like aqui embaixo, porque, ó, o Wolf me falou, galerinha, que a série só vai continuar se esse vídeo pegar, sei lá, tipo, 15 mil gosteis, então vocês vão ter que ajudar a divulgar a minha série, porque se não pegarem, não vai continuar a minha série, galerinha, então, por favor, ajudem, sério, o YouTube tá bem empolgado, então ajudem a pegar essa meta, sério, Se não, se não, eu não vou voltar aqui, galerinha, então, por favor, mandem pros seus amigos, pros seus amigas, pra todo mundo, porque se cada um de vocês deixarem o like aí, não esquecerem, a minha série vai continuar, então, meu, deixem muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal, e também ativem o sininho pra minha série continuar, beleza, galerinha? Então é isso aí, eu conto com cada um de vocês aí embaixo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, e vamos bater essa meta, sério, é muito importante mesmo, e se bater a meta, eu vou fazer um vídeo mostrando um modpack pra vocês escondido, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Agora fiquem com o vídeo! Eu, eu fui, eu fui selado, aquele cara de verde conseguiu me selar, que droga, que droga, tá, tudo bem, eu tenho que manter a calma agora, Eu tenho que torcer pro meu pai, ou pra eu conseguir sair daqui de alguma maneira, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir sair daqui de qualquer maneira, tá, deixa eu ver se eu consigo usar todo o meu chakra aqui, hum, não, eu não consigo usar todo o meu chakra aqui, parece que alguma coisa bloqueia, alguma coisa bloqueia todo o meu chakra aqui, ai, meu Deus, tá, Tudo bem, eu só tenho que esperar meu pai, então, consegui me liberar do outro lado, tá, tudo bem, ai, meu Deus do céu, viu, eu mal acabei de nascer e já tenho esses problemas, ai, que droga, eu só tô com medo de uma coisa, aquele mal, aquele mal que vai até o mundo do meu pai, eu acho que ele tá indo em breve, eu acho que ele sabe que eu fui selado, Eu acho que ele sente que eu fui selado, porque esse mal, nada mais, nada menos é que a minha parte sombria, o meu lado maligno, ele tem quase todas as mesmas habilidades que eu, ele tem o olho universal, assim como eu tenho, ele consegue entrar em várias formas de chakra, assim como eu, eu preciso, eu preciso sair daqui, Eu preciso achar alguma saída, algum lugar passar nesse selamento, não é possível, o que, o que, o que, meu Deus, é um monte de monstro com aquela forma daquele cara que me, que me selou, ele quer que eu perca tempo aqui, ele quer que eu perca tempo aqui, certeza, tá, Se eu não atacar eles, eu acho que eles não vão me atacar, eu tenho que passar pro outro lado, eu não vou me atacar aqui, não vou me atacar, eu não vou me atacar, eu não vou me atacar, eu vou sim, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eles não são tão fortes, eles não são tão fortes, eu acho que eu consigo derrotar eles, sei lá, em quantos golpes, Tá, tudo bem, tá, tudo bem, tá, eu consigo deixar eles longe de mim, isso não vai ser um problema, isso não vai ser um problema, tá, toma, é engraçado um garotinho conseguir empurrar um bicho desse tamanho, né, ah, vocês são tão fracos, isso que eu nem tô com todo o meu chakra aqui, viu, se eu tivesse com todo o meu chakra, eu já teria acabado com todos vocês, estão me ouvindo, seus malditos, seus malditos, Me falem aonde é a saída desse lugar agora, agora, me falem aonde é a saída desse lugar, antes que eu acabe com todos vocês, antes que eu não deixe que sobre nenhum de vocês, vai, me falem aonde é a saída daqui, aonde é a saída desse lugar, estão começando a me irritar, estão começando a me irritar, me falem aonde é a saída, eu preciso sair daqui, Eu preciso sair daqui, chega de brincadeira, eu vou ter que acabar com vocês agora, toma, 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 eu chego de brincar com vocês, chega de brincar, vocês não vão me dizer a saída, eu vou parar de brincar com vocês, eu vou parar de brincar com vocês, eu vou parar de brincar com vocês, Até que vocês me falem aonde é a saída desse lugar, até que vocês me falem aonde é a saída desse lugar, eu preciso sair, o meu pai e o meu bisavô estão em perigo, eles estão muito em perigo, muito, 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 me falem aonde é a saída desse lugar, 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 me falem, vocês não querem falar, vocês não vão falar, Parece que esse lugar, já teve gente aqui antes, eu não sei, esse lugar é esquisito, parece que eu já senti, eu sinto o chacara do meu pai e do meu bisavô nesse lugar, não sei, parece que eles já vieram até aqui, Chega de brincadeira com vocês, eu consigo invocar qualquer olho que eu quiser, e o melhor olho para me invocar agora é esse Rinne Sharingan Dourado, eu consigo derrotar vocês muito fácil, muito fácil mesmo, se eu tivesse com todo o meu chacara aqui, vocês não durariam um segundo, Será que vocês não querem falar, aonde que vocês, aonde que é a saída desse lugar, tudo bem, pronto, eu preciso só descobrir agora, aonde que é a saída desse lugar, aonde que eu saio para outro mundo, aquela parte malignia vai atacar o meu pai, e meu bisavô, eu não posso ficar aqui parado, eu não posso ficar aqui sem fazer nada, eu preciso achar algum lugar, Eu só queria todo o meu chacara, eu só queria todo o meu chacara aqui, para eu conseguir sair desse lugar, ah, tem mais um ali, tem mais um aqui, Tá, tudo bem, será que se eu começar a me concentrar e pegar o meu chacara vermelho, ou o chacara azul, ou o chacara verde, alguma coisa do tipo, entrar em algum modo, Será que eu consigo abrir um portão interdimensional, para voltar para o meu mundo normal, bom, pode ser que isso dê certo, mas pode ser também que eu abra um buraco na, meio que na linha do tempo, Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, e agora? E agora? E agora? E agora? O que que eu faço? Tá, eu preciso começar a juntar todo o meu chacara possível, todo o meu chacara que eu conseguir juntar, eu vou ter que começar agora, Ai, eu espero só que eu consiga, tá, tudo bem, a partir de agora, vou começar a juntar todo o meu chacara, para sair desse lugar, Ah, eu já juntei um pouco de chacara, mas falta bastante ainda, para eu conseguir sair daqui com 100% do meu poder, Ah, parece que tem alguma coisa bloqueando, será que são esses negócios que estão bloqueando o meu chacara, ou será que é aquilo? Eu acho que é aquilo mesmo que está bloqueando o meu chacara, ah, que maldito, e parece que eu sinto, não sei, mas parece que eu estou sentindo o chacara do meu pai, Pera, será que ele está perto do, daquele cara que me selou, o que é isso, isso, isso é, isso é, o selamento, O que me tira daqui? Ai, meu Deus, é por isso que eu estou sentindo o chacara do meu pai, é por isso que eu estou sentindo o chacara dele, Ele está do outro lado lutando contra o cara que me selou, eu sabia que o meu pai não ia me decepcionar, Eu sabia disso, eu sabia disso, eu sabia! Ai, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu só tenho que esperar ele conseguir derrotar ele, E eu continuar juntando o chacara para me tentar conseguir sair daqui, tá, então contra ele, eu estou contra aquele cara, Eu tenho que ir ali e tirar o negócio que bloqueia o meu chacara aqui, se eu conseguir fazer isso, vai ser muito bom, Meu pai vai derrotar o cara e eu vou conseguir juntar o chacara daqui, aí sim eu vou conseguir sair daqui e ajudar o meu pai contra aquele cara, Contra aquele cara, eu preciso, tá, parece que é aqui, opa, calma, será que é lá embaixo que está bloqueando o meu chacara? Calma, calma, meu Deus, meu Deus, o que é isso? Tá, tá, tem que quebrar isso, eu tenho 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 que quebrar isso, Quebrei, quebrei, agora é só esperar o meu pai, agora é só esperar o meu pai conseguir derrotar aquele cara, Eu só espero que ele consiga, né, ai meu Deus do céu,